e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de texturas de novas ruas para gta sandras eu vejo que o pessoal gosta bastante aí de novas texturas para o gta né então vou compartilhar mais um pacote aqui de um amigo que o próprio autor pediu para mim compartilhar para ele naquele fez esse daqui eu vou deixar com o nome do ver aqui ó está aqui no modo de luar deu nome ó aqui ó ruas roades sul subuniversal cd ó vou deixar com este nome que é o nome do autor mesmo esses o universal cd fulverição ó então vai alterar as ruas de los santos las venturas e santierro tá vai alterar somente as calçadas e as ruas para quem está procurando um pacote de texturas bem leve essa daqui é uma boa opção também ó que ele é muito leve serve até para android tá teve um amigo aí aproveitando recentemente aí que eu conversei pelo face ele utilizou o meu pacote de ruas de copacabana aquelas versão em 4k que é muito pesada no gta de android que funcionou muito bem que ele até me enviou umas fotos e está fazendo aí um uma versão de android é não dá para mim mexer em android porque eu nem sei por onde começar nunca nunca nem testei gta de android só de pc então vou ver aí mais pra frente né qualquer coisa eu compartilhei com vocês mas já deu pra ver que todos os pacotes de textura né pelo menos a maioria é possível instalar no gta de android então esse aqui então com certeza vai funcionar de boa quem quiser utilizar porque ele é muito leve tá se o meu eu quero a versão em 4k com texturas e resolução em até 4k funcionou então esse daqui vai funcionar de boa perfeitamente sem pesar o o aparelho android aí não olha só as ruas são bem detalhadas como você pode entender novas calçadas ó as ruas estão bem realistas texturas tá aqui na grove street as faixas também de pedestres e vai alterar as três cidades tá eu vou postar demonstrar rapidamente para vocês ver bem legal e é ele vai sempre variando aqui ó que já muda aqui os cascados das ruas ó bem legal vou demonstrar aqui perto da área da praia que é a mesma coisa tá que fica bem leve né pessoal que procura os pacos lega bem legal também olha e pegar um veículo aqui ó para passear então muito boa a qualidade da textura em alta definição tá bem realista bem realista mesmo né e as texturas continuam né mesmo saindo daqui da de los santos ó indo para a região aqui mas calma elas também continuam eu tô utilizando aqui no gta somente esse pacote aqui ó não tem texturas de cenário nem nada tá tudo aqui no original só o pacote zinho de veículos e as ruas ó que dá a outra sensação para o gta ó tá bacana tá bom vamos ver aqui em san fiero acho que é aqui e é o pacote de ruas em san fiero também a passagem dos trilhos também ó retexturizada as calçadas olha aqui também ó já dá pra ver também ó passagem de pedestre também tá bem legal e aí 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 essa faixinha amarelinha ficou bacana né esse detalhezinho aqui amarelinho na faixa de pedestres e já dá pra ver também melhor colocar uma outra visão e olha agora dá pra ver ó bacana né e também na área de desértica também vai tá alterado na área de deserto aqui ó alterou também aqui a o aeroporto abandonado ó nova textura tá vendo tá bem realista ó tá bem realista ó o chão rachado de concreto o chão rachado de concreto e aqui o asfalto ó 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 ficou bem legal essa textura que é bem diferenciada essas duas e também aqui aproveitando aqui já em las venturas também ó e também vai tá alterada e também vai tá alterada e cadê e ó já em las venturas também vai tá alterada também ó mesmo estilo e é isso aí galera beleza que quiser um pacote novo bem leve mesmo de texturas para o seu GTA San Andreas pode estar testando este pacote aqui direto no mod loader tá como eu acabei de demonstrar aí que funciona perfeitamente é bem leve não pesa quase nada beleza então galera então fui tchau